Música Fala galera, beleza? Que doutor que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano Hoje estamos aqui de volta com Clash Royale Junto com Playzinho Gal E galera, voltamos com a nossa série de Criando Cartas Galera, na verdade essa série Foi criada por vocês, galera Foi vocês que mandaram eu criar E mano, hoje estamos aqui Com o deck Do Mega Ariete O Mega Ariete foi criado pelo Flakes Só que dessa vez, galera, a imagem da carta Foi eu que criei Ela seria uma carta lindária, né? Como vocês estão vendo aí na tela Nas edições que vão estar aí aparecendo E beleza, galera São 4 Arietes usados com espelho E o deck que ele vai estar usando é esse daqui, ó, galera Lenhador, Ariete de Batalha Mineiro, Mini P.E.K.K.A Executor, Bola de Fogo, Espelho E qual é o deck do seu... O meu deck é Ariete, Zé de Esqueleto, Príncipe, Precious, Mago e Bruxa E... Fúria e Espelho, galera Então, vamos lá Sem enrolação, bora lá Para uma partidinha aqui E vai jogar... Vamos lá, vamos lá E vai jogar 3 ou 2 partidas, galera Para testar o combo Não recomendo vocês pegarem Esse deck Recomendo vocês Usarem a carta Galera, a gente usou Essa carta várias vezes Deu muito certo Só faltou dar certo agora Só que o problema Estou com o deck Ih, não Ih, o meu travou Ah, não O bom Ah, não, cara Você está com o desastre do Esqueleto? Não Caramba, velho Ah, será que o cara está fazendo o combo também? Ah, não, galera Opa Ih, mano O meu está travando, galera O meu... Eu defendo Pode contar comigo Ah, não Eu não gostei do espelho Ah, eu mandei mineiro ali Pelo menos vai matar o mago Não Não vai, não Não, ele focou a torre, galera Focou? O meu está travando, galera Então... É, a gente deu um dano muito alto Na torre dele Boa, vai Vamos só no que aí Joga Ops Nossa, galera O meu está travando Ai Ah, não A princesa foi do lado errado, velho Para quem não viu Que eu ganhei princesa, galera O vídeo vai estar aí Que o meu cachorrinho abriu O baú lendário E veio a princesa Beleza Eu já estou com o combo aqui Eu estou com o combo Só que eu estou sem elixir Eu joguei E agora estou sem elixir Ah, não, galera O meu está travando muito, velho Ah, não Pelo amor de Deus, galera Não dá para gravar Depois eu comprei, né Ah, fica quieto, eu Olha, já estou com o combo Estou com o combo Mas eu tenho que... Vai, vai Manda, manda, manda Manda, manda Só para o pessoal ver como é 4 ariete na arena, galera 3 Que eu esqueci Ah, não acredito, não Não acredito nisso, galera O cara esqueceu de um ariete Ah, mano Eu falei Não vou dançar Ah, mas ele já deu muito dano Na torre dele Oh Ele também já deu muito dano Ah, não Travou de novo, galera Não acredito, velho Eu defendo Pode voltar comigo Que você não acredita Ah, não, galera Não acredita Pelo amor de Deus Não trava não, mano Não trava não Não sabemos se essa rodada vai dar certo Ah, ariete ali Não acredito Ah, não Olha isso, galera Não dá, não dá Não dá para jogar Não estava travando, galera Não estava travando o tempo todo Parabéns É que o Dano está aqui para dar aula de mim Eu vou gostar Ah, já voltou Beleza Mata a mosqueteira Ah, só mudei um ariete dele É, tem dois ariete ali Mas não vai dar muito certo Nossa Não vai a pouco Não vai dar Ah, mas eu travou Então por isso Levou a torre? Levou Vai, leva, leva, leva Ah, é boa Levamos Vamos Eu estou sem o ariete Então Bom, cara Bom Bom aí Defende, defende, defende O ariete aqui não vai ter Eita, mandei sem querer Beleza Você está com o ariete aí? Estou sem ariete Estou com a princesa Tá bom Vou mandar aqui Ah, não, mano Você é burro Não acredito nisso Ah, pelo menos eu estou com o combo Mas manda, manda, manda Acredite no seu sonho Beleza Já levamos Já mandamos ali o combo, galera Agora é só chegar na torre, mano Chegou na torre com o fúria Nossa Pula, ganhou, mano Bate aí, mano Bate Nossa, galera Oitocentos e setenta A nossa torre ficou Ele estava muito na vantagem, galera Só faz assim agora Tá E beleza Se vocês gostarem Já vai deixando o like Beleza, galera? E coloque sugestões aí De cartas Que a gente pode estar testando Eu estou criando várias cartas aí Para a gente estar testando Eu estou quase chorando aqui E o tablet dele não quer abrir E aí, bora de novo? Bora, pode mandar, pode mandar Mandou? Já mandei, já mandei Nossa, tô quase chorando agora É, galera, já vai se inscrevendo No canal do Playzinho Guel e no meu canal, beleza? Você também tá quase chorando É, rapaz, o meu não carregou Ah, tudo bem O pai com o deck Ah, sei, o pai Eu já tô com o deck, você não, você tá Com o princesa Beleza, vamos lá, galera, a gente consegue Ganhar Eu acho que vai ser dois mesmo, galera, porque tá travando pra caramba O emulador Ai, Deus Eu tô com... Ai, mano, vou ter que mandar isso Não dá Eu gostei muito disso, mas foi bom, mano Ah, não, tá travando Não, 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 não Cuida, eu cuido, eu cuido Não, não cuido, não Mostra aí, sua tela, mostra aí Ih, rapaz Ih, rapaz, não, não cuido não, eu posso gastar Gasta, gasta, gasta O meu não tá carregando O meu não tá carregando Ele carregou agora Carrega depois de dois mil anos, galera Né, depois que tá igual um jogo Já mandei um mineirinho lá A princesa vai dar suporte pras nossas tropas Ah, não Beleza A mini P.E.K.K.A. chegou na torre e deu um dano ali Eu não tenho nada pra defender isso Ai, princesinha, vai, vai Não, não manda nenhum Não, pra destruir ali Pra destruir a torre Mas ele já tava sendo destruído Eu não sabia Não acredito nisso não, galera Beleza, vamos Defendemos aqui essa parte Ah, bom, aí eu só vou triscar um dano É Ou nenhum É, a princesinha salvou ali Ixi, galera, vamos lá Vamos ver Cuidado, cara, tem espelho E a gente também tem espelho, fi É, tô sem eu, ixi E já tô aqui com o combo Calma aí, que eu preciso gastar alguma coisinha Não Cagão Ah, não, não Não fui, né Vai, alinhador, vai, alinhador Boa, alinhador, salvou Não salvou Você já tá com o combo? Só preciso de ele, enfim Pode mandar o combo Vai, manda desse lado Ih, galera Mega, mega ariete na arena Ah, não, galera Não deu certo Mas pelo menos vou jogar a cara lá Ó, ó lá os bal... não Não Depois desse balançamento A valquíria ficou muito boa, galera Oh Boa até demais pro meu gosto Ó, já tá o mineirinho ali Vai, chega na torre, chega na torre Chega na torre Boa, chega na torre Beleza Não deu tanto dano assim Mas tá bom Ai, eu tô sentindo o que o cara tem Eu não vou mandar as redes de esqueleto Que eu sei o que o cara tem Ih, fuliu É, galera Essa partida não deu muito certo, não Ah, não Essa partida não deu muito certo, não, galera A gente jogou mal, eu confesso E a desvantagem foi naquela hora lá, galera Que tava travando no começo Sempre trava na hora do começo, galera No emulador Aí, já tá travando de novo Tá vendo? Mas foi quase, foi quase Não, mas o cara mandou muito bem É, a primeira partida deu muito certo Bora de novo? Pode mandar Eu tô triste agora É, eu fiquei triste também Mas é a vida Isso é a lei Do retorno É, vamos lá, vamos lá, galera Agora Duvido que não vai ganhar Agora Agora carregou rápido Vira Eu tô com menos combo Só que Ah, não, galera Agora tá travando de novo Tá travando de novo Eu defendo Defende aí E o cara não mandou nada Beleza Aí, voltou a destravar Você já tá com combo? Ih, rapaz Não Eu só tô com espelho Eu também só Eu já tô com combo aqui Ele tem bala de fogo Vai, minipeca Vai, minipeca Vai, minipeca Boa Boa Tem muita gente usando o bachão mesmo Bárbaro de elite Mano, pra que esse cara fez Não Ele fez besteira agora Eu tô vendo por ele Você Não tô nem vendo por aqui Pode mandar alguma coisa Pode mandar que não tem Não Pode mandar Você já tá com combo? Ai Eu devo ter que gastar fresta Vai, gasta, gasta, gasta Amém Agora eu tô com combo Só que eu tô sem ele E o pior que eu gosto Que eu gosto Mas ele fica Que você É, então Ah, boa Pelo menos ele já vai levar Boa Calma que eu vou segurar Só esse lado Você já tá com o elixir Pronto aí? Só falta mais Pouco elixir Vai, vai, vai Tem que seguir Olha, ele ficou na linha Vai, pronto Vai, galera Já tá Pra mandar Pra mandar Pra mandar Pra mandar Pra mandar Pra mandar Beleza 4 a direita na arena Mega a direita Vai, fúria, 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 fúria Chega na torre Boa, galera Olha lá o dano que a gente já deu na torre dele Nossa, cara Levamos 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 a torre do cara O cara tá sem dúvida agora Tá indo bem Se tem alguma coisa pra Joga a flecha Joga a flecha Joga a flecha Joga a flecha Não vai matar a princesa Nossa, boa É Foi demorado Mas a outra torre vai matar A outra torre vai matar A outra torre Ele gasta Eu falei Eu vou matar Pelo amor de Deus Tá, vou mandar Eu tô com o varete Não Não gastei ele ainda não Vou dar um pequeno combo aqui Com a mini peca Vai, mini peca Chega na torre Chega na torre Boa, chegou na torre Eu tô com o varete Ah, não, travou, travou Segurei, segurei Meu travou Não Pode cuidar Pode cuidar Deixa que o pai cuidar Beleza Dá pra gente segurar agora Beleza O cara manda o bárbaro de elite E você já tá com o combo Vai Quer mandar o combo agora? Não Deixa eu matar aquela Mosqueteira aí Aqueles govens E Vai levar a torre dele Levou não Levou Ah, não Ah, deu muito Que gastar ele Desculpa Tá bom, galera Tá bom, galera A gente Tá bom Sabia Não, tem muito cara Usando de grande real Hoje mesmo Eu joguei com três caras Com tinha isso Beleza Não Você não tem flecha não? Não Ah, não, cara Eu tenho, eu tenho Ah, você já demorou Já era, fi Você demorou demais Mas eu defendo Galera, já tô com o combo aqui, galera Desculpa que tá chovendo um pouquinho Porque é que tá chovendo Que tá chovendo Eu fechando dela O combo já tá aí? Pode mandar já Pode mandar Beleza, o combo já tá aqui, galera Você tem flecha? Tenho Não Tenho Chegou na torre Chegou na torre Chegou na torre Bora, bora Vai Ganhamos, galera Ganhamos, ganhamos Ganhamos Tem como cara Não segura esse daí, não? Deixa eu encostar aqui, galera E, galera Foi isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa o like Não esquece o favorito Comente Dez sugestões de cartas Pra gente testar aí Com o Blazingo Gal E fala aí Alguma coisa, Blazingo Gal E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou Falou, galera Uhul